Você já está fazendo parte do nosso grupo de promoções do canal Vivo de Moto? Olha, está um sucesso tremendo por lá. Já lancei algumas promoções do sorteio dessa motoca aqui, que se esgotaram em 3 minutos. É, 3 minutinhos já eram. As duas que eu já, as primeiras que eu lancei, aconteceu isso. Muito rápido. E daí o pessoal vem, entra no site lá, tem a opção de comprar da moto diretamente ou de participar, por exemplo, de um sorteio que eu promovi lá. Por exemplo, de 10 números, para você ganhar 10 números. E aí tem senha. E o pessoal vem no meu WhatsApp perguntando, Marcelo, tem um negócio lá no site, lá, diferente, tem senha? Eu queria participar. E aí eu sempre explico, está no grupo a senha. Porque eu criei esse grupo, só eu falo ali. E eu vou postando. Olha, lancei tal oferta. Está aqui o link. Sempre tem o link. E sempre tem a senha daquela oferta. Para você acessar e adquirir, se tiver interesse, claro. Então, faça parte do grupo. Está na descrição aqui o link, diretamente para o grupo. É um grupo tranquilo, suave. Não tem nenhum tipo de palhaçada por lá. Como comumente acontece em alguns grupos, né? O pessoal arruma treta, anuncia, um monte de coisa. Enfim, fica aquela discussão ali, às vezes, sobre um tema. Não, lá não. Lá é focado. É só sobre as promoções que eu fizer através do canal Vivo de Moto. Por enquanto, está sendo usado para fazer promoções de números, de sorteio aqui da Sidona. Mas, em breve, meus parceiros já estão se mexendo aí para trazerem promoções para você que tem aí uma Drag Star. Então, não é só para você que tem interesse em participar de sorteio, não. É para você que tem moto, principalmente Drag Star. Até mesmo os produtos que eu comercializo, dentro desse grupo, farei ofertas exclusivas. Mesmo não gostando da palavra exclusiva, porque exclui. Mas, não deixam de ser exclusivas aos membros desse grupo. Não é membro do canal, tá? Não confunda membro do canal ou membro do grupo. Não, você não paga nada para participar do grupo e tem muitas vantagens lá. Um tempo atrás aí, eu queria até fazer um clube de vantagens vivo de moto. Que era conseguir descontos com os meus parceiros, para a galera que me acompanha. E, no fim, por gravidade aconteceu isso. Esse grupo aí, também será usado para isso. Um clube de vantagens a você que fizer parte ali do grupo. Se você quiser ter preço diferenciado em peças, serviços, já já meus parceiros vão começar a colocar coisas ali só para você que está ali. Então, é para você aproveitar mesmo. Ter alguma vantagem em acompanhar o canal vivo de moto e ter descontos. Isso é muito legal. Então, vai lá. Entra aí no link que está na descrição. Faça parte do grupo e, com certeza, logo, logo, terá algo por ali que vai te interessar bastante. É, fica ligado aí que vem muitas novidades por aí nesse caminhão. Ainda bem que eu vou entrar aqui e me fechar. Ele vai reto ou vai entrar? Vai reto. Então, é isso. Um convite para você fazer parte desse nosso clube de vantagens, canal vivo de moto. Que eu quero trazer aqui para você muitas vantagens, descontos, alguma coisa especial, sempre. Para que você participe, economize dinheiro ou tenha alguma vantagem aí. Beleza? Videozinho curto só para te lembrar. Que tem muita gente perguntando como é que faz, como é que faz, como é que faz. Mas é muito simples. É só entrar no link aí e fazer parte do grupo. Que você já terá acesso a essas vantagens. Tanto dos sorteios, quanto dos nossos parceiraços. Um forte abraço. Muito obrigado pela companhia. E até o próximo vídeo. Chegando aí, estou aqui quase parando. E vamos embora. Valeu, até o próximo vídeo.